E aí Galera agora vou mostrar um outro segredo para você saber como entrar na operação tá se você tenta comprar do retiro que né Pode tirar mais um Se não tem Eu vou ter uma oportunidade Ó Down Jones vai operar vendido para esse ano desse Vai cair 26.3% segundo nossa amiga ali Valeu E aí